Servos, há palavras que convencem, mas só o amor converte. A palavra pode dizer, pode até encantar. A palavra pode convencer, mas só o amor pode convencer e converter. O amor toca mais profundamente no que cada pessoa humana traz consigo, aquilo que em si ali está. Toda conversão é obra do amor efetivo. O amor é mais do que o convencimento, é mais do que o entretenimento. O amor é o que se dá em um momento, e que depois não tem mais tempo de terminar. O amor é a pura alegria. O amor é a norma de toda vida. E sem amor, vida alguma verdadeira haverá. Muito obrigado. Até amanhã, 9 de junho, no programa Um Minuto com Você. Obrigado. 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 Obrigado.